Isso aqui é mel orgânico de marmeleiro, produzido pelas abelhas Apis, as africanizadas. O mel está sendo envasado hoje, 19 de fevereiro de 2022, ainda vou selar. Olha a qualidade do mel. Muito lindo, o mel é excelente, o mel mesmo, que é mel. Inclusive quem tiver interesse, muito caro a análise química, mas faça a análise química e depois me retorna. Faça essa caridade, caridade da mais. Por acaso, se interessar em fazer a análise química e microbiológica também. Muito importante. Embalagem muito bonita, esse tipo de bisnara. Também muito segura, só mostrando uma coisinha aqui para vocês. Como é que funciona essa embalagem aqui? Olha, muito prática por conta de evitar formiga. A pessoa vai cortar aqui para tirar o mel. É a bisnara e aí quando ele fecha, ela fica sempre fechada. Aqui nesse caso não é recomendável, não precisa estar na geladeira. Se quiser que o mel cristalize, sim. Os alemães adoram consumir mel cristalizado. Se você é brasileiro, não tem esse costume, quem cristaliza é mel, tá? Fica bem claro para todos, quer deixar esse bem claro. Então tá aí, é apenas uma pequena amostra. E você que está vendendo esse material, consumindo também, que eu adoro. É um material excelente. Eu vou selar, depois eu continuo o nosso vídeo. Então continuando, pessoal, tá aqui ó. É o mel do marmeleiro. Eu deixo o nome sentido da planta. Data, meliponara e apiara e saptória. Mel orgânico de árvores e abelhas natinas. Esse caso aqui é de árvores. Abelhas do Bioma Caatinga. Morelândia Petrolina. Tem o meu telefone, tem tudo. Quem comprar vai saber. Tem o Facebook também em contato. Abelhas do Bioma Caatinga está em tudo. Quanto é a plataforma do universo. Tem também o Instagram, o Insta. Então tá aí ó. Só uma questão aqui importante que eu quero salientar para vocês. Segue por questão de segurança com essa sacola plástica. Mas como eu mostrei anteriormente. Aqui dá até para você levar ele assim ó. Você tira. Isso aqui cortou. Você mantém fechado. Se quiser carregar de pendurado. Dá para carregar também tipo uma sacolinha. Uma coisa desse tipo. Bom é que tá aqui ó. Tá tudo aí. Isso é só uma amostra. Tem 25 embalagens. Boa parte disso aqui já tem cliente certo. Mas é o meu que eu garanto. Esse meu é de excelente qualidade. Depois. Todos que saborear esse meu. Podem retornar dizendo. Se o meu não tem uma excelente qualidade. O meu não é dos melhores meis. Florada excelente. Florada 2022. Florada do Marmeleiro. Tá. Vou deixar o nome científico da planta. É uma planta exclusiva do semiárido brasileiro. Área de caatinga. Caatinga aberta tá. Só existe nesse lugar do mundo. Não existe outro local não. Você não vai encontrar esse meu em lugar nenhum do mundo. Vai encontrar só aqui. Os criadores de abelhas. Do semiárido nordestino. Então o meu com alto. Alta qualidade. Ele é um meu muito fino. E ele é legal para quem sabe degustar. No finalzinho ele tem tipo assim um amargo. É uma coisa muito deliciosa. É um sabor especial. Aí para vocês verem. Sai com esse selo. Sai extremamente vedado tá. Uma questão de segurança também. Isso é extremamente importante para o consumidor. Sair com esse tipo. Se for em Deus ainda monta uma empresa de mel. Provavelmente ainda pode. Pelo menos eu criei uma venda só de mel orgânico. Mel orgânico. Não é mel com veneno não. Esse aqui não tem promotor de crescimento. Esse aqui não tem parafina. Esse aqui não existe transgênico. Porque se fizer soja tudo isso que eu falei. Esse aqui não tem veneno. As abelhas são criadas locais. Isento de aplicação de veneno. Não há aplicação de veneno. Porque muitos mel aí tá. Tá cheio de veneno. Porque o cara bota. É lugar onde o pessoal bota veneno. Lamentavelmente. É triste essa realidade. Outros. Bota parafina na cera. Mistura também. Outra questão muito séria. Outros. Dão promotor de crescimento para as abelhas. Ainda dão. O farelo. O extrato de soja. E aí tem. Isso pode também refletir no mel. Então esse mel aqui é puro. É 100% puro. E é mel puro mesmo. Tá. Então é mel que o consumidor vai saber que tá consumindo mel com alto. Com garantia. Mel mesmo. Aí as embalagens. 25. Tá. Vamos olhar aí. A quantidade. Esse mel já tá praticamente na mão dos clientes. Dos meus clientes. Eu trapo meus clientes com muito cuidado. E digo. Brinco até. Usa um bordão. Não sei de quem. Mas a Cláudia Rodrigo falava. Sou pobre. Mas sou limpinho. E mel exige muita dedicação. Muito cuidado. Desde a criação da abelha até o consumidor. Todas as etapas requerem muito cuidado mesmo. Muito respeito. Com o alimento. Tratar o alimento com muita dedicação. É pra quem gosta das abelhas. Tá. Aí então. Beleza. Espero que vocês tenham gostado. Quem acompanha o canal. Abelhas do meu Macatinga. Eu vendo esse mel. Com essa qualidade. Tá. Posso vender em quantidade também. Bom. Só um detalhe aqui. Só pra fechar. Em dois mil. E vinte. Eu tinha um mel desse aqui. Eu tinha cerca de uns. Duzentos e setenta. Trezentos quilos. Só desse tipo. Só esse mel. Essa florada. Florada marmeleira. E aí. Chegou um. Cara aqui. Que queria comprar. A sete reais. Ele botou sete e quarenta. Digo não. Eu dei noventa e dois quilos. Desse mel. Digo não. Eu dou pra alguém. Eu dou pra minhas abelhas. Eu volto pras abelhas. Mas eu não vendo nesse valor. E foram noventa e dois quilos. Mais ou menos quarenta dias. Pra minhas abelhas. Até hoje as abelhas comeram esse mel. Estão muito fortes. As manda saia. Fiz o que eu fiz. Digo não. Não vendo de maneira alguma. Nem se. Se balanço que eu não vendo. Não vendo. Não dá pra vender mel. Falou que ele queria. É. Aí depois vende o. O quilo de mel. Isso era por quilo. E querer vender. E vender o quilo de mel fora. Para o. Exportando a noventa reais. Aí é. É demais. Aí o outro ainda comprou a doze reais. Depois queria. Comprar dez. Digo não. Vendo não. Acabou. Acabou. Fonte secou. Vai comprar onde você quiser. Compra mel de meleiro. Não tem qualidade. Não passa procedimento. É. Processo de. Higienização. Não passa. Não. Não segue. Coitado. Vai comprar os meleiros. Paciência. Eu não faço propaganda do meu mel não. E vendo meu mel mesmo. Porque. Tem a clientela certa. Que compra o mel. Porque sabe que estão comprando. E estou vendendo barato ainda. Trouxe essas garrafinhas. Agora eu vou vender só nessas bisnagas. Não vou vender mais em outro tipo. Vender só nessas bisnagas. Caraca. Ainda tem algumas. Embalagens pequenas. Que eu ainda vou. Só. Comprei. O preço foi caro. Mas depois. Vai ser só esse tipo de. Embalagem. A partir de agora. Inclusive. Mel de mandaçaia. Tem o mel de mandaçaia. 200 reais. Ainda mantém o litro. Mas vou subir. Certamente para 250 reais. Ah tá. Tá achando caro? Não está caro. Então espero que vocês tenham gostado. Quem quiser comprar mel comigo. Pode comprar agora. Deputado. Para fora. Para mandar é complicado. Porque eles vão cobrar na transportadora. Mais do que o valor que eu vendo mel. Tenho certeza. Não tenho medo de errar. Já. Sendo assim. Estou vendendo só localmente. Só que não vale do São Francisco. Devemos avisar para vocês. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.